Super Vétron, o Jodosão do Pará Super Vétron DJ Marcos, DJ Gaiato Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que sempre te ama Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Antes de ficar te dou 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 Ou essa galera tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Ou essa galera tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Bebe, treme, treme e agita pra valer A galera da gola do Santizável faz o G Sué da galera da gola do Santizável faz o G Sué da galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Sué da galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Vai, vai, vai rolar DJ Petinho Isabelense É Super Petrón, aceita meu amor